Nós estamos aqui na Mandaíntia, o pai acabou de se batizar. Está bem batizado, agora faço parte da igreja aqui. Essa bíblia o senhor ganhou quando? Eu ganhei quando estava trabalhando na Semise, lá em Iterô, um colega de... Ele levanta com o escuro e lê sem óculos. Eu fico boba de ver. Ele é sem óculos. Deu por o seu filho, todos aqueles... Eu parei o ouvinte aqui um pouquinho para contar o testemunho do meu avô. A salvação do meu pai hoje é fruto da dedicação do meu avô. Ele se dedicou a estudar a Bíblia. Há muitos anos atrás ele começou a ler. Pelos relatos que ele me contou, ele ligou a Bíblia de um amigo dele. A data de fabricação da Bíblia é 1955. E ele conta que ganhou ela nova. Acredito eu que ele ligue ela... De 70 vezes a Bíblia... De 60, vai. Hein? De 60. De 70 aonde? Era de 55. 1955. Que tá? Depois de 55, faz a conta para ver quantos anos tem. É um dos anos ali. É. Batizado. Ó, parabéns. É? Parabéns. O senhor se tornou um homem sábio. Estudo muito mesmo. Você pode ver que tá até aqui, ó. Ó. Todo dia de manhã e meio-dia eu estudo. Estudo de manhã e meio-dia. Estudo de manhã e meio-dia. Com o passar dos anos, minha avó foi melhorando. Ele nunca deixou de ler a Bíblia. Ele foi largando o vício em jogo. Cigarro. Ele foi se tornando uma pessoa melhor. Muito bom, né, avó? Isso culminou no batismo dele. Hoje, meu avô, minha avó, meu pai, minha tia Marlin, minha tia Marinete. Todos os filhos do meu avô estão salvos em Cristo Jesus. Foram batizados nas águas. Eu fiz esse vídeo para agradecer, meu pai. Muito obrigado pelo exemplo que o Senhor me deu. Continue sendo esse homem sábio, melhorando a cada dia. Que Deus continue guiando a sua vida. Que você possa crescer e fortificar em Cristo. Obrigado por tudo. Jesus, muito obrigado pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. Eles já são seus. A vida deles está em Cristo. Cristo governa a casa do meu pai. Ele fala por mim. Fala aí, pai. Você já falou. Muito obrigado por assistir o vídeo. Curta essa linda paisagem que Deus criou. Sinta a sua apresenta em todos os momentos. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.